Ele nasce na Serra do Gurupi e deságua no rio Mearim. O rio Pindaré é o principal afluente do rio Mearim e nasce nas elevações que formam o divisor entre as bacias hidrográficas dos rios Mearim e Tocantins. Seu percurso total é de aproximadamente 720 quilômetros. Em suas margens estão alguns municípios, como Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Alto Alegre do Pindaré, Bom Jardim, Monção e Pindaré-Mirim. O rio tem uma grande representatividade. O rio Pindaré tem uma importância gigantesca para o município de Pindaré, porque é uma das principais fontes econômicas do nosso município. E para o Maranhão tem uma importância gigantesca também por conta de ser um dos grandes rios maranhenses, que corta a porção centro-oeste maranhense. No rio Pindaré é possível observar o transporte entre povoados e municípios, a pesca e, já na área rural, a criação de animais, a irrigação de lavouras e o consumo direto como principais atividades. Mas o rio Pindaré apresenta graves problemas quanto aos aspectos ecológicos, decorrentes da retirada da mata ciliar, a dinâmica intensa dos agentes erosivos, o assoreamento do leito, além da poluição e contaminação das águas. O Pindaré tem uma importância econômica, tem essa questão da navegabilidade, tem uma importância na questão pesqueira, então é uma fonte de riqueza que nós temos aqui no nosso município e nós precisamos preservá-lo para que nós possamos deixar esse manancial, essa riqueza hídrica para gerações futuras. O rio Pindaré tem vários problemas, nós podemos listar aqui desmatamento da mata ciliar, o avanço da cunha salínica, o assoreamento, a diminuição de cardumes, que afeta de forma direta a população não só do município de Pindaré, mas de toda a bacia hidrográfica que é bom citar aqui, que é composta por 35 municípios. E tudo isso traz preocupações, principalmente para quem mora às margens do rio. Essa pescadora conta que antes até carro passava pela rua São Pedro, mas por conta do assoreamento, essa cena passou a não ser mais vista. As casas, tudo ficando sacrificada porque a barreira do rio cada vez mais vai escavando e piorando a situação dos moradores. Aqui antigamente passava carro, eu jovem ainda conheci passando carro, hoje não passa mais. Apesar dessa situação, o rio Pindaré segue sendo um atrativo turístico, principalmente no período da cheia. Esse ano, o nível subiu consideravelmente e atingiu o cais da cidade. As imagens viralizaram nas redes sociais e chamaram a atenção pela imensidão das águas. O rio Pindaré foi fundamental para o contexto histórico do município, que completa 100 anos. Quando a gente fala do centenário de Pindaré, nós temos que ter essa sensibilidade que o rio Pindaré foi um dos vetores de povoamento do nosso município. Então, precisamos também levar em consideração a importância do rio para a formação da cidade e o processo de emancipação política, completando agora os seus 100 anos. O rio Pindaré ainda chama muita atenção pela sua beleza exuberante. O rio já foi inspiração para várias canções, entre elas, uma do cantor e compositor Carlos Alberto Neves Costa, conhecido como Becão, que teve como título Nasce o Rio Pindaré. A CIDADEÇ A CIDADEÇ Obrigado.